Hoje você vai dançar especialmente assim Turra é bola, vai empina, joga a bunda pra mim Turra é bola, vai empina, joga a bunda pra mim Já que o pagulho é putariga, ruda de lançar mais uma Sarga na bunda, sarga na bunda Sarga na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Sarga na bunda, sarga na bunda, sarga na bunda Sarga na bunda, sarga na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Hoje tu vai jogar a bunda em mim, A bunda em mim novinha Hoje tu vai jogar a bunda em mim, a bunda em mim Tu rebola, vai empina, joga a bunda pra mim Tu rebola, vai empina, joga a bunda pra mim Joga, 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 joga a bunda pra mim Joga, 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 joga a bunda pra mim E aí malu rique TDA, pra mim tem uma explica danada Hoje você vai dançar especialmente assim Hoje você vai dançar especialmente assim Tu rebola, vai empina, joga a bunda pra mim Já que o bagulho é putaria, o da de lançar mais uma Sarga na bunda, de todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Sarga na bunda, de todas as novinhas que tão lançando com jeito de puta Hoje tu vai jogar a bunda em mim, a bunda em mim, novinha Hoje tu vai jogar a bunda em mim, a bunda em mim, novinha Tu rebola, vai empina, joga a bunda pra mim Tu rebola, vai empina, joga a bunda pra mim Joga a bunda pra mim Joga, 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 joga a bunda pra mim É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube É só lera